Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, olha quem voltou, ela, a nossa amigona Scary Teacher, galera Hoje eu vou trazer pra vocês aqui, galera, uma gameplay do capítulo 3, que é o capítulo do Natal É Tex, mas o Natal já passou? Eu sei que o Natal já passou, mas eu não joguei, galera, esse capítulo aqui E tem algumas coisas que eu acho que não são relacionadas ao Natal aqui também, ó Por exemplo, esse aqui, ó, ela só tá patinando no gelo, né? Então não tem problema, a gente vai jogar aqui, galera, a Scary Teacher no capítulo 3, bora lá então Beleza, o objetivo aqui, vamos ajudar aqui a Senhora T a acabar com os sonhos da Senhora T a se tornar uma patinadora profissional Eu acho que essa galerinha pega pesado demais com a Scary Teacher, pessoal Vai começar então, olha lá ela, galera, tava com saudade dela já, ó Que da hora Ela tá dizendo, ela basicamente, ela congelou a piscina, né, pra virar uma pista de patinação É, minha querida, boa sorte pra você, viu? Encontre uma forma de... De atrapalhar aí a patinação dela, né? O que a gente tem que fazer, galera? Eu acho que a gente tem que quebrar O... Que tal usar um serrote? Porque tinha no desenho do pica-pau Que eles faziam o... Eles furavam o gelo lá, né, pra pescar Eles usavam um serrote pra isso Aqui, talvez tenha Um serrote ou não? Ou a gente podia jogar gasolina e colocar fogo também Que daí ia derreter tudo, né? Mas eu não sei se é isso, galera Deixa eu pegar Vou pegar isso aqui, ó Gasolina Tesouro? Eu acho que não, né? O martelo não é uma ideia O martelo não é uma ideia, não O que mais que tem aqui? Eu acho que é isso aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá dar uma olhada Tá bonito aqui o... O mapa, ó, galera Cheio de neve Tá da hora Ela tá falando assim Onde que está meu vestido? Por que ela tá procurando meu vestido? Ela quer patinar com estilo, eu acho, né? Vamos subir aqui, ó Tá, gasolina, será? E o martelo fica vermelhinho, ó E esse aqui, não Não, mas pera aí Ah, deu certo, galera Eu joguei o martelo, ó E quebrou Agora Eu acho que a gente vai ter que sair Mas ela vai perceber Ela vai perceber Porque ela é esperta Ela é super esperta A Scary Teacher Vamos ficar aqui, galera Só esperando Que ela tá saindo ali pra fora, eu acho Vamos dar uma olhada Ó ela Tá ali, ó Lá vai ela Vamos ver se ela vai fazer a patinação dela ou não Ela tá indo bem pra parte que eu quebrei Eu acho que não vai dar certo Não poderia ser tão fácil Ela falou assim Tem alguém tentando acabar com a minha patinação Não, mas não deu, galera A gente falhou Certeza Tem que ter uma outra forma de fazer isso Beleza O Mr. T O Scary Teacher Pode deixar E ela dá um pisão, né, galera Ali na Na pista de patinação dela Quase que ela quebra, né Mas tudo bem A ferramenta, então, não vai dar certo Porque uma coisa que eu percebi Nos episódios anteriores É que sempre que você faz uma trollagem Você tem que dar um jeito lá De esconder a trollagem que você fez Né Então Vamos lá dar uma olhada no porão da casa dela Pra ver o que a gente pode encontrar lá, ó No porão sempre tem bastante coisa Aqui também tem que dar uma olhada, ó Tem uns alicates, o negócio Deixa eu andar com esse alicate na mão Porque ele tá brilhando Então pode ser que ele seja útil Vamos entrar aqui, ó Ok Tamo aqui Tem que tomar cuidado Pra ver se ela não vai Ela não vem, né No porão ela quase nunca vem, eu acho Aproveita que tá aqui já, ó Dá uma olhada nos armários Pra ver se não tem nada ali já Que possa ser útil Pé de cabra? Não acho Pé de cabra eu não acho que vai ser útil, não O que que tem nesses armários aqui? Esse de cima não abre, né Aqui talvez Ela tá procurando o tal do vestido dela E eu acho que se eu não fizer a trollagem a tempo Ela vai conseguir ir lá fazer a patinação E daí eu vou falhar a missão, né Então tem que ver isso aí Bom, aqui não vai ter mais nada Vamos subir então, galera Peraí, ela tá na sala? Onde que ela tá nesse exato momento? Eu acho que ela tá aqui na sala principal, hein Tá E se eu sair agora Eu vou sair bem do lado dela Porque eu saí debaixo da escada Ela tá passando do ladinho da escada agora Nossa, ela veio Ela ouviu o meu barulho Sai, 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 sai Só corre Corre Tá bom, pode deixar Ela falou assim Fique fora da minha casa Pode deixar que eu fique fora Pra onde que ela tá indo agora? Ela tá vindo aqui, galera Ela vai entrar em qual dessas salas aqui? Ela entrou na outra Nossa, foi por muito pouco Ela entrou na sala ali do lado, ó Tá, vamos continuar procurando então Ela... Ah, ela tá indo lá pra entrada da casa Boa Se ela tá indo pra entrada da casa Eu vou ter mais tempo então De procurar alguma coisa que eu possa usar, né Tem aquele negócio ali, galera Ah... É água ou é suco isso aqui, ó Eu acho que é uma água isso aqui Mas não dá pra pegar, né Não Eu pensei que poderia ser uma boa Fazer exercício lá Eu pensei que poderia ser uma boa Se eu pegasse a água, galera Pra jogar Porque daí de repente a gente ia dar uma o quê? Uma amolecida no gelo Não ia quebrar completamente, né Mas não deu, ó Tem uma chave azul aqui Beleza Aqui não tem nada Nada Ó Fósforo pode ser que seja útil Ela tá vindo Tem que ficar de olho nela ali Ficar de olho na Scary Teacher, galera Tem mais? Ela tá vindo, galera Aqui O que é isso aqui? Sal Eita Sal pode ser útil Ela tá subindo? Boa Ela tá subindo O sal pode ser útil Porque o sal derrete, galera Derrete a neve Então vai derreter o gelo também Aqui onde a gente mora, galera A gente teve que usar sal Pra derreter neve O dia que nevou Agora, então acho que a gente pode usar sal Pra derreter a piscina dela Só que Eu espero que não derreta Espero que só dê uma amolecida, né Ó lá, ó Ah, já quebrou de uma vez Não vai ter como, não Vamos esperar ela vir aqui Pra ver se vai funcionar Mas eu acho que não Eu vou esperar ela, galera Quando ela chegar aqui Eu volto com vocês Ó, lá vem ela, pessoal Chegou Ela tá aqui, ó Ela tá na beira da piscina já, ó Ela vai enxergar Tudo quebrado ali Não vai ter como, não Ela vai enxergar Certeza que vai dar errado isso aqui É, alguém tentou bagunçar isso aí mesmo, né Percebi Ah, galera Não deu, não deu certo de novo Ela tá conferindo lá a piscina dela Pra ver se tá tudo certinho, né Eu acho que eu vou subir, galera Eu vou na parte dos quartos dela lá em cima Pra ver se tem algum item lá que a gente possa usar, né Vai abrindo esses armários Vai passando por todas as salas Uma hora eu vou achar alguma coisa que seja útil O que eu poderia fazer? O sal era a minha melhor esperança, né Porque ele poderia só dar uma derretida leve, assim No gelo Mas não quebrar totalmente, né O problema é que quebrou tudo Aí quando quebrou, ela percebe Tá, vamos continuar procurando aqui É, galera Tô passando um monte de salas aqui Mas até agora nada O que ela tá procurando? Ah, é o vestido dela Será que eu colorei uma dica pra mim? Onde que ela tá? Acho que é aqui na frente que ela tá, ó Descer nas próximas salas Que ela tá, tem que tomar cuidado, hein Deixa eu até sair daqui Ou ela tá lá embaixo? E aí, galera, beleza? Tá, vamos continuar procurando Faz de conta que tá tudo seguro Que ela não tá perto Ela tá lá embaixo Confirmado Pelo quadro, deu pra ver que ela tá aqui embaixo, ó Tá bem aqui Vamos ver se aquele sal tá aqui Ó, tá aqui Eu vou pegar ele de volta Porque foi o item que eu acho que mais pode dar certo Aqui eu já tinha olhado, né Não tem nada Tá, vamos pra cá E se eu tentasse Ah, galera Dá pra eu combinar os itens, ó Água salgada É bom para deixar fraca Ah, o gelo da piscina Isso aqui vai ser perfeito Porque se eu jogar só o sal Ele vai ter um efeito muito forte Ele quebra, né O gelo Agora se eu jogar água salgada Ah, eu acho que vai ser perfeito Vamos ver Olha lá, ó Joguei Corra Antes que a Scary Teacher venha Boa Eu acho que isso aqui vai ser perfeito Porque ele não vai quebrar totalmente Ó, tá tudo borbulhando ali, ó Ela tá vindo, galera Eu vou ficar esperando aqui, ó Espero que ela não consiga me enxergar aqui, né Quando ela chegar Eu volto com vocês, galera Nossa, eu entrei na sauna dela Não era pra ter feito isso Mas tudo bem Espero que ela não me veja aqui Vou ficar aqui escondidinho, ó Olha lá, ela Ela não vai me ver, não Eu acho Eu acho que ela não vai me ver, não Olha lá, ela Tá na piscina, já Boa, minha querida Boa patinação pra você Ah, essa eu quero ver Ó, pirueta É um pulo A hora que ela deu o pulo Aí não teve como, né Tá frio É, parece que tá frio, né Minha querida Desculpa, mas era a minha missão no jogo, né Eu tinha que te trollar Vou fazer o quê Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza Se gostaram, já sabe, né Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E também, pessoal Coloquem nos comentários Se vocês querem que eu traga esses próximos Essas próximas trollagens aqui Do capítulo do Natal, beleza Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau